Fala aí galera do YouTube, vamos aí para mais um vídeo aí no canal. A Burgmann, ela começou a dar um probleminha aí esses dias que é o seguinte, eventualmente, do nada, ela apaga na marcha lenta, ou, por exemplo, quando a minha esposa sobe na garupa, que a moto abaixa com o peso e a suspensão afunda um pouco, a moto vai perdendo a marcha lenta até apagar. Aqui, a gente pode ver o seguinte, por cima era mais fácil, mas eu só estou querendo mostrar o problema. Aqui tem a torneira de combustível da moto. Essa mangueira que sai aqui embaixo, essa aqui, ela está, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ela está rasgada. Ela está com um pequeno corte. Então, o que acontece? Aquela mangueira ali, eu acho que é uma das mangueiras de vácuo da torneira. E aí, quando alguém senta em cima, ela chupa o ar, né, por onde está cortado, e se bagunça a mistura de ar combustível do motor, ou então faz não ir mais gasolina para a moto. Não sei exatamente qual das mangueiras que é, depois eu vou conferir e vou botar aí no vídeo, ou na descrição. E é isso aí. Aí agora eu vou tirar o banco para facilitar o acesso. Vou pegar essa mangueira, vou cortar ela e vou encaixar de novo no lugar. Aí aqui para tirar o banco, você tem que soltar aqui o kit de ferramentas original. Soltar esse parafusinho aqui da frente. Puxar para baixo. Aí aqui, ó. Esse interruptor aqui é o da luz do banco. Essa luzinha aí. Se você puxar, se você soltar o banco e puxar, sem desconectar isso aqui, você vai arrebentar a luz. Vamos soltar esse cara aqui. Soltar esses dois parafusos aqui. Esses dois aqui são Philips. Aí com uma chave 10, vai tirar esses dois parafusos aqui que prendem o... Aquele suporte das ferramentas originais. Cuidado para não perder o elásticozinho para prender as ferramentas. Aí soltar esses dois aqui de trás. Aí depois de fazer isso, é só puxar o banco que ele sai. Inteiro. E aí, cuidado ali com o fio para não pegar em lugar nenhum. Bom, agora a gente vai trabalhar aqui. Encaixar de novo a mangueira, ver se tem mais alguma outra rasgada aí. Beleza. Bom, pessoal. Aqui agora, o que eu fiz? A mangueira que deu problema era essa aqui. Ela fica conectada aqui embaixo, nessa torneira aqui. Essa é a mangueira. Que mangueira é essa? Bom, pelo que eu estou avaliando aqui, essa mangueira, se a gente acompanhar ela aqui, ela vem aqui, está ligada nessa emenda. Se a gente pegar esse cabo aqui e olhar para vir até aqui, vocês vão ver que ele está ligado. Está ali, ali, ali. Essa mangueira, ela está ligada na carcaça do coletor de admissão. Então, o que que é isso? E eu aposto que esse outro cara aqui deve estar ligado no motor. conforme existe a aceleração e o combustível, o ar começa a entrar pela caixa de ar, passa pelo carburador e vai para o coletor de admissão, isso gera pressão negativa no coletor de admissão. Por sinal, está quente. E aí, vocês me perdoem aqui a iluminação, como está de noite. Então, aqui, o que acontece? Passa pelo coletor de admissão, dá baixa pressão. Essa baixa pressão passa por essa mangueira, chega aqui e dá pressão negativa aonde? Na mangueira. Aqui é a torneira de combustível da Burgmann, que é automática. Então, o que que acontece? O combustível aqui, ele sai do tanque de gasolina aqui, aí ele vem, passa, vem por aqui e entra aqui nessa mangueira, nessa torneira. E aí, o que acontece? Ele entra por aqui, aqui embaixo, vai dar baixa pressão, aqui embaixo vai dar baixa pressão por causa do vácuo que passou pelo coletor de admissão. Essa baixa pressão vai puxar um diafragmazinho que tem aqui para baixo e aí vai liberar o fluxo de gasolina que entra por aqui e sai por aqui. Inclusive, eu tenho que depois verificar se essa mangueira aqui que vai para o carburador, se ela está bem encaixadinha aqui. Essa braçadeira está bem presa. Depois tem que ver se ela não está rasgando aqui, onde ela fica dobrada. se rasgar, vai começar a vazar a gasolina em cima do motor, que é péssimo. Depois eu vou conferir esse pedacinho aqui, quem sabe cortar aqui e encaixar mais para trás. E o problema era essa mangueira do vácuo aqui. Vai dar para ver bem. Era esse rasgado aí, que enquanto a moto estava quietinha na dela, ficava fechado, mas aí com peso em cima da moto puxava um pouquinho e pum, já dava, abria. E o que abria acabava com diminuir o vácuo, diminuir a passagem de combustível, o que enquanto você está andando não é tão importante, porque tem o vácuo, o vácuo vai ser muito maior por causa do do vácuo do coletor de admissão, mas na marcha lenta, bagunça marcha lenta por completo, a moto apaga praticamente na hora. Aí agora eu vou só cortar esse pedacinho aqui e botar de volta no lugar e ver como é que fica. Bom galera, está aí. Eu cortei com estilete aqui. Tirei tipo um centímetro onde estava rasgado, agora está novinho aqui. Aí eu só vou encaixar de volta aqui no lugar. e aí e aí e aí Tá encaixada, agora só vou pegar essa presilinha aqui e botar direito no lugar mais para dentro E a mola vai ficar aqui para proteger, essa mola serve exatamente para isso, se alguém apertar aqui a mangueira ela não amassa Mas tem que garantir que esses fios estão passando pelos lugares certos, essas mangueiras Se não estiver passando pelos lugares certos, não adianta que vai ser complicado Bom galera, tá aí o serviço, tá terminado Vou tentar botar a câmera ali para vocês verem Tá lá a mangueira, cortei um pedacinho, coloquei de volta Dei uma conferida aqui na mangueira do combustível Provavelmente vai dar até para ver no vídeo Aqui ela está ligeiramente rachada Então assim, eu talvez tenha que cortar essa mangueira do combustível também para recolocar ela no lugar Agora, a mangueira do combustível, ela já está bem curta Então assim, capaz de eu cortar um centímetro aqui e ficar meio apertado Eu vou avaliar isso ainda, vou ver se eu compro uma mangueira nova e substituir algumas dessas mangueiras Bom galera, só um anexo aí Eu aproveitei, cortei mesmo um pedacinho da mangueira aqui de combustível Coloquei de volta no lugar e prendi de novo Ficou direitinho Acho que está tudo beleza Agora é só voltar a andar com ela aí e ver como é que vai ficar aí A bichinha, como é que ela vai se comportar Mas a princípio nenhum problema Agora é só botar o banco no lugar de volta Ver se não está pegando em nada e fechar Um abraço Então é isso galera Você já sabe aí, se tiver com a moto apagando em marcha lenta Quando alguém bota o peso na traseira Quando passa no buraco Pode ser essa mangueirinha aqui atrás Embaixo, a mangueirinha do vácuo da torneira de combustível Beleza galera? Um abraço aí Desculpa aí a qualidade da imagem Está de noite aqui, estou com pouca luz Um abraço aí para vocês Até o próximo vídeo